E agora o comentário de José Voitchumas, oferecimento San Marino Cassino Hotel, qualidade e hospitalidade no atendimento de seus hóspedes. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, quero chamar a atenção por algo que pode se chamar de armadilha para sua real percepção do que está acontecendo. Institutos de pesquisas estão aferindo, como sempre fizeram, o humor da população com relação à atuação do governo. Já salientei aqui, pois vivi de perto a situação, Dilma hoje está pior do que Collor às vésperas da caçação. E só não será caçada porque neste momento não temos ainda uma mobilização popular daqueles que hoje rejeitam de forma contundente o seu governo. Não há ainda como afastar totalmente o risco de impeachment, que aliás, cada dia parece se consolidar com o que está surgindo das investigações da Operação Lava Jato. Também nos próximos 30 dias, Dilma terá que justificar as pedaladas fiscais, que são crimes cometidos pelo seu governo. Mesmo que o senhor doutor Arno Augustin esteja disposto a assumir o papel de responsável, não há como a chefe dele se isentar da responsabilidade. Ou ela teria transferido também a ele a gestão das contas do governo. Mas o que chamei de armadilha reside exatamente nisso. Está-se publicando pesquisa de opinião pública de uma hipotética campanha eleitoral entre Aécio, Dilma e Lula. Ora, senhores, me poupem, tanta coisa séria para ser analisada e vem gente querendo politizar isto com distância eleitoral suficiente para mudar o mundo? E até a situação de Dilma e Lula serem impedidos de concorrer. Vamos parar com isso e nos concentrar naquilo que vale a pena e é de interesse geral. A prisão dos maiores empreiteiros do país esquenta, sim, a chapa da política nacional. Lula tem razões mais do que de sobra para estar preocupado. Principalmente se Marcelo Odebrecht decidir contar mais do que já disse sobre o sofisticado esquema do qual a empresa participou para dar dinheiro nas campanhas de 2010 e 2014. Lula já declarou que ele e Dilma estão no volume morto, comparando-se a caótica situação dos reservatórios de água de São Paulo. Os reservatórios morais de Lula e Dilma, pelo que se refere ao ex-presidente, estão mais reduzidos do que as pesquisas mostram. Isto está deixando Lula à beira de um ataque de nervos e já não esconde de ninguém sua irritação com a postura de Dilma diante dos escândalos e das investigações. Pode ser que Lula esteja só agora percebendo que Dilma está adotando o salve-se quem puder. E nesta questão, ele terá que disputar com ela o último colete salva-vidas do Titanic. Para vocês terem uma ideia de quanto a situação está crítica para ele, é o que disse há poucos dias Emílio Odebrecht. Do jeito que vai, terão que aumentar o número de celas para poderem abrigar eu, Dilma e Lula. Isto, o dono da Odebrecht declarou antes da prisão, na sexta-feira, do seu filho Marcelo. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, com os últimos números do desemprego, os preços nos mercados e o escândalo que cada dia mais ganha contornos dramáticos, alguém está preocupado com a ausência de Neymar na seleção? Direto de Brasília, José Voitchumas.